Olá pessoal do InfoGames, eu sou o Fernando e hoje nós vamos falar de Yoshi's New Island para o Nintendo 3DS. Yoshi's New Island é o sucessor daquele que um dia foi chamado de Super Mario World 2, mas que de Mario mesmo não tem muita coisa, além do bebezinho que fica nas costas do dinossaurinho da Nintendo. A versão de 3DS é bem parecida com as anteriores, que são a de Super Nintendo e a de Nintendo DS. Você mais uma vez controla os Yoshi's de várias cores, carregando o bebe Mario nas costas pelo mundo e, dessa vez, tentando salvar o bebe Luigi, que foi sequestrado pelas forças do bebe Copa. O jogo, como sempre, é muito bonito, seguindo aquela estética meio de giz de cera dos outros jogos da série e também tem uma trilha sonora bem única e bem até relaxante. Relaxante até demais em alguns momentos. Falta um pouco de ação na trilha sonora do jogo, apesar de ele ser divertido. Mas as mecânicas são divertidas e seguem bem o estilo dos games anteriores. Você carrega o Mario nas costas e não pode ser atingido por inimigos, senão ele sai voando e você precisa salvá-lo. Além disso, você pode comer os inimigos para transformá-los em ovinhos e depois dispará-los em outros inimigos, o que é um pouco estranho. Essa mecânica de comer e atirar os ovos é muito importante para o jogo, porque é com ela que você basicamente explora todo o cenário. Existem moedas, por exemplo, que você só consegue alcançar se atirar um ovo na direção dela, no ângulo certo. Isso vale também para passagens secretas e outros segredos dentro do jogo. Mas apesar de tudo da fofura, o Yoshi's New Island não tem muito que faz ele sobressair com relação a outros jogos de plataforma, com a exceção de que ele é, obviamente, um jogo do Mario. As razes são bem simples, o que não é necessariamente uma coisa ruim, mas dá a sensação de que falta um pouco de novidade. Então, se você não se importa muito com um jogo que não tenha necessariamente nada de muito novo, o Yoshi's New Island ainda sim pode ser um jogo bacana para você. E, claro, ninguém resiste a um dinossaurinho colorido que faz esses barulhinhos fofinhos. Até quando ele morre. Então é isso, se você quiser saber mais sobre o jogo, fica ligado aqui no InfoGames. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho